Na madrugada deste sábado, um homem faleceu após um acidente envolvendo um carro e uma moto na linha amarela. De acordo com testemunhas, o condutor do automóvel era o influenciador fitness Thiago Toguro. O incidente ocorreu em bom sucesso, bairro localizado na zona norte do Rio, quando Toguro teria perdido a saída para a Avenida Brasil e decidiu dar ré para recuperar o caminho. Infelizmente, durante a manobra, ele colidiu com a motocicleta. A concessionária responsável pela administração da via, Lança, informou em comunicado que equipes foram mobilizadas e constataram o óbito do motociclista. A defesa civil compareceu ao local e removeu o corpo para o IML.